Filho Divulgações Filho Divulgações Filho Divulgações Filho Divulgações Mas percebi que havia algo diferente Você da mesma forma aconteceu naturalmente Eu quero estar contigo seja onde for Não quero ser amigo eu quero ser amor Não imagino mais a vida sem te ter Cada dia que passa eu amo mais você Adoro quando me beijassem de repente Seu cheiro está grudado em mim pra sempre Não imagino mais a vida sem te ter Cada dia que passa eu amo mais você Adoro quando me beijassem de repente Seu cheiro está grudado em mim pra sempre Isso é The Week E essa vai tocar em todos os lugares do Brasil Segura-te Seu cheiro está grudado em mim pra sempre Isso é The Week Entre a cachaça e o amor Eu já estou bêbado Filho Divulgações Dia Moral Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar me dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo A banda do momento Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar me dizendo que sim Amor eu vou Filho, divulgações E é moral Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Sucesso meu look Ajuda o repertório novo Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei que eu quero andar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo Quer morar Ir nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito Do S.O.S. O S.O.S. Coração Filho Divulgações Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver E eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Por amor eu não vou Por paixão eu não sofro Quem quiser me amar Tem que fazer gostoso Aperta, menino Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei que eu quero andar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo Quer morar Ir nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito Do S.O.S. Coração Filho Divulgações Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Conheci o amor Pode te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Eu ainda me lembro bem Como tudo começou Foi numa noite de verão No calor de Salvador Mas eu tive que ir embora Eu não sabia se iria voltar A distância machuca Mas o que eu quero É ter você É ter você Filho Divulgações De Curitiba, Salvador Meu amor Eu viajei pensando em você E quando te encontrar Vou dizer Meu amor O melhor é ter você De Curitiba, Salvador Meu amor Eu viajei pensando em você E quando te encontrar Vou dizer Pra meu amor O melhor é ter você Eu ainda me lembro bem Como tudo começou Numa noite de verão No calor de Salvador Mas eu tive que ir embora Eu não sabia se iria voltar A distância machuca Mas o que eu quero É ter você É ter você De Curitiba, Salvador Meu amor Eu viajei pensando em você E quando te encontrar Vou dizer Pra meu amor O melhor é ter você De Curitiba, Salvador Meu amor Eu viajei pensando em você E quando te encontrar Vou dizer Pra meu amor O melhor é ter você Eu não estou nem me reconhecendo Eu esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhum amor Dando fora pra ti Vem entrando na minha vida Vem entrando na minha vida Uma hora ou outra Como status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Filho divulgações Esse é o moral de Brechinho Não entre em pânico Eu não estou nem me reconhecendo Eu já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Já tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra ti Vem entrando na minha vida Uma hora ou outra Quando status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Confunda não Tá namorando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Pra esquecer um grande amor Às vezes é preciso Várias tentativas Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Filho Divulga só esse Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Mãozinho em cima Eu venci Isso é teu look A conta do valento E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto De calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Filho Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta C.A.B.U.E. Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro não estou Aguentando Vem Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem Eu Que o seu abraço Só se encaixa com o meu A sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Vem cá sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Sim É ruim demais Mas tudo melhor é que eu Pólo do Brasil Filho de Fugações Filho de Moral O meu cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo A noite Me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só, só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembra do sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, em mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura A cena proibida e matei postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura, a gata é uma loucura A cena proibida e matei postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura, vou gostar de fazer o tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Tá, 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 tum-tum-tum-tum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Fabrício, caducando, vai mexendo o bumbum Vai, vai! Valingamites por saúde Jay, sua guia Finotractos, vão junto Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Filho divulgações, esse é o moral de Breginho Sem tocar sem beijar Não entre em pânico A gata é uma loucura, cena proibida e matei postura Depois da meia noite filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, cena proibida e matei postura Depois da meia noite filme com censura Sensualidade pura Vou gostar de fazer o tá, tá, tá Tap tum tum, brincando e mostrando o poder desse bumbum Tap, tap, tap tum tum, brincando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Tap tum 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 tum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Tap tap tum tum PGM, cordao sonhos Maredão Ruik, tamo junto Maredão Gladiador Astrapersonal, o primeiro Transformers da Chapada Atenção meus gordinhos, bate na barriguinha de cerveja com orgulho que eu cheguei Aperta o dedo, o que é moral Usa tamanho XL, vestido 46, mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui na academia, mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exagerado, gostoso, me apegar nesse defeito Traqueta e corpo mais nada, o seu tem o tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma safadinha e doidor No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma danadinha e estourou No gordinho do amor, no gordinho do amor Usa tamanho XL, vestido 46, mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui na academia, mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia altamente cheiroso Minha pegada sem defeito Traqueta e corpo mais nada, o seu tem o tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma safadinha e doidor No gordinho do amor, no gordinho do amor Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma danadinha e estourou No gordinho do amor, no gordinho do amor Bota a mãozinha na barriga Balança, balança Se é The Look É diferente dos iguais The Look Hoje eu vou sair pra comer água Vou tentar esquecer a mulher que eu tanto amava Ela machucou meu coração Por isso que hoje estou na solidão Ela me iludia e me enganava Dei o melhor de mim, mas não foi nada Sempre magoando meu coração Que eu tenho pra ela com muita atenção Filho, divulgações Tá sabendo não que eu tô com o coração na mão Por causa de você Que faz ele sofrer Tá sabendo não que eu tô com o coração na mão Vivendo na solidão Vibre a cara e sem razão Sem razão Hoje eu vou sair pra comer água Pra tentar esquecer a mulher que eu tanto amava Ela machucou meu coração Por isso que hoje estou na solidão Por isso que hoje estou na solidão Ela me iludia e me enganava Dei o melhor de mim, mas não foi nada Sempre magoando meu coração Que eu tenho pra ela com muita atenção Tá sabendo não que eu tô com o coração na mão Por causa de você Que faz ele sofrer Tá sabendo não que eu tô com o coração na mão Vivendo na solidão Embriagada e sem razão Tá sabendo não que eu tô com o coração na mão Por causa de você Que faz ele sofrer Tá sabendo não que eu tô com o coração na mão Vivendo na solidão Embriagada e sem razão Manda mais um, garçom Que hoje eu tô tomando todas Ô, Teloque! Como é que faz Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Com desse jeito Tá e falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz Se até o Elginho fica apaixonado Por causa de você Teloque Filho, divulgações E é moral Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguento essa pressão Porque de ficar só eu e ela Vou fazer besteira e vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar Mas o jeito que tá vai dar para Eu não visto Tô correndo o risco da gente lutar Mas você tem que falar Como é que faz Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Com desse jeito Tá e falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz Como é que faz Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Com desse jeito Tudo tá e falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz Se até o Elginho fica apaixonado Sucesso! The Look! Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguento essa pressão Porque se ficar só eu e ela Não vou fazer besteira e vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar Mas o jeito que tá vai dar para Pelo visto tô correndo o risco da gente grudar Mas você tem que falar Como é que faz Como é que faz Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Bom desse jeito Tá e falta no mercado Se a saudade me encontrar Se a saudade me encontrar Como é que faz Se até o Elginho fica apaixonado É diferente dos iguais Estou gastando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ela é puta Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Vixe! Essa é hit hein fio! Filho, divulgações Filho, divulgações Filho, divulgações Estou gastando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Paredão de H Segura pra lição Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Paredão de tsunami Paredão chora boy Tamo junto Estou gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta E aí? Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Pode vir, pode vir Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu viajo nela Tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau É nóis Nós tira onda mesmo Pode vir, pode vir, meu irmão Pode vir, meu irmão Vai de look Olha o beat Olha o beat É pra tocar no paredão Filho, divulgações Mulher profissional Tá chamando atenção Quando desce empinotiza Rainha do paredão Mulher profissional Tá chamando atenção Quando desce empinotiza Rainha do paredão Tá dançando de um jeito Que eu não vou aguentar Esse passo bem gostoso Eu vou ter que participar Tá dançando de um jeito Eu não vou aguentar Esse passo bem gostoso Eu vou ter que participar Mete dança Vai Dança pro papai Você joga o ramo então E eu vou sarrando atrás Mete dança Vai Dança pro papai Você joga o ramo então E eu vou sarrando atrás Agora vai Quicando Vai quicando Vai quicando Que eu vou encostando Agora vai Quicando Vai quicando Vai quicando Que eu vou encostando Vai 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 Aô Israel dos voos Estamos juntos Finotractos Estamos juntão Mulher profissional Tá chamando atenção Quando desce empinotiza Rainha do paredão Mulher profissional Tá chamando atenção Quando desce empinotiza Rainha do paredão Tá dançando de um jeito Que eu não vou aguentar Esse passo bem gostoso Eu vou ter que participar Tá dançando de um jeito Que eu não vou aguentar Esse passo bem gostoso Eu vou ter que participar Mete dança Vai Dança pro altinho Você joga o ramo então E eu vou Mete dança Vai Dança pro papai Você joga o ramo então Que eu vou sarrando Atrás Agora vai Quicando Vai Quicando Vai quicando Que eu vou encostando Agora vai Quicando Vai Sentando Vai Quicando Que eu vou encostando Vai quicando Agora vai Quicando Vai Quicando Vai Quicando Que eu vou encostando Você sabe o que tem como entre o celular e seu apoio a cebola Traz de atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Não mexa no celular, pelo amor de Deus Só vai dar problema Mais um do rapaz, vai um ovo Filho Divulgações Foi só um videozinho de grupo que baixou sem ter Conta a te ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato, me alto em sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele tiver a senha, não queira saber Cê não vai entender, e é melhor não ter Você sabe o que tem como entre o celular e seu apoio a cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora 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 Confunda não Isso é Rebook A banda do momento A reproduções, hein Foi só um videozinho de grupo que baixou sem ter Conta a te ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato, o me alto em sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele tiver a senha, não queira saber Cê não vai entender, e é melhor Quem sabe canta comigo Vem, meu look Você sabe o que tem como entre o celular e seu apoio a cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem como entre o celular e seu apoio a cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se ela pegar o seu celular Eu não digo a nada Alô, dono do bar Puxi uma corda E hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E essa eu vou mandar pra todos os cachaceiros de plantão Segura Filho Divulgações E é moral Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma corda E hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxi uma corda E hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Aperta que a banda do momento tá na área Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma corda E hoje eu vou me embriagar E desço mais uma cerveja E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxi uma corda Puxi uma corda E o altinho quer se embriagar E desço mais uma corda E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça E desço mais uma corda 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 Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém As suas amigas falciane Eu vou pegar também As suas amigas falciane Se eu tiver solteiro Se liga Se liga Você achando que eu tava com outra No motrã pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Não tem mais jeito Não tem mais jeito Por causa de uma vez E desço mais uma cerveja Joga pra cima Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém 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 Filho de coração, esse é o moral de Andrézinho, não entre e põe Suas amigas falciane, eu vou pegar também Suas amigas falciane, eu vou pegar também Sucesso, sucesso, sucesso Sucesso